Partem as ondas do mar Sem dizer onde vão Se pudessem trazê-la Foi quem de amor morreu Por amor lutou Só Ela se ergueu da manhã Meio mundo nas mãos Em guerreira desfeita Em sua luta foi Por amor morreu Só 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 Orai Amor Amor Em vão Foi bela em seus pesares Cada Triste Triste história Ó 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 Orai por ela